E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou falar sobre um dragão chamado Morte Púrpura, que há muito tempo eu venho prometendo pra vocês. E a última vez que eu citei ele aqui no canal foi lá no Guia dos Dragões do Morte Rubra, que eu dei uma passada sobre o que era esse dragão e logo após isso, muitos inscritos pediram pra que eu fizesse um guia somente falando sobre o Morte Púrpura. E por isso eu decidi fazer, mas antes de começar eu só queria deixar claro que esse vídeo aqui não faz parte do Guia dos Dragões, beleza? Não esquece de assistir depois os outros vídeos do canal e é isso, continua aí comigo que hoje você vai conhecer esse lendário dragão. Morte Púrpura ou Morte Roxa, um dragão bem interessante que apareceu nesse universo de uma forma bem diferenciada. Ele foi lançado pela primeira vez no quinto volume de quadrinhos da franquia, chamado A Lenda de Ragnarok. E depois foi introduzido em alguns jogos, como por exemplo no Dragões Ascensão de Berk e Dragões Revolta de Titã. Ou seja, ele não apareceu em nenhuma série e em nenhum filme. O Morte Púrpura possui esse nome pelo simples fato de todo o seu corpo ser baseado na coloração roxa. Ele é extremamente grande, podendo medir 120 metros de comprimento, sendo bem semelhante ao tamanho do Morte Rubra. Em questão da sua aparência, um detalhe que chama bem a atenção é a sua, entre aspas, barba, que é formada por alguns tentáculos e é uma característica bem comum em alguns dragões marinhos. Então isso quer dizer que esse gigante faz parte da classe Maré. Ele também possui um par de olhos amarelos muito assustadores e praticamente todo o seu corpo é feito com base em algumas placas de corais, onde formam uma espécie de armadura, deixando ele com uma enorme resistência. Um detalhe bem legal é que ele não possui asas e por esse motivo precisa se garantir totalmente dentro do oceano. Então meio que ele acabou se tornando um enorme monstro aquático, temido até mesmo pelos próprios dragões do oceano e pelos vikis. Devido ao seu enorme tamanho, na série de quadrinhos ele era considerado a serpente Leviathan de Midgard, responsável por trazer o fim do mundo, ou seja, o Ragnarok. Explicando também o fato dele ter aparecido nesse momento. Mas além do seu tamanho, o que realmente causava medo em todos do vilarejo era uma de suas habilidades, que é criar maremotos fazendo com que houvesse tremores de terra e vários tsunamis, que destruíram por muito tempo as ilhas do arquipélago. Então através disso ele começou a ser relacionado ao fim do mundo, porque quando ele aparece todos conseguem ouvir sua extrema devastação. Voltando a falar dos seus detalhes, o que muitos não sabem e o que eu acabei de dizer é que ele não possui asas, então se ele for ameaçado por algum adversário que voe, isso pode ser uma tremenda fraqueza pra ele. Mas aí você me pergunta, será que o Morte Púrpura possui algum rival? E a resposta é não, mas se ele trombasse com o Besta Implacável, cara, com certeza daria uma bela briga. Então podemos deixar aí o Besta como o maior desafiante pra ele, porque os dois não voam e ainda por cima moram no oceano, e de fato isso daria uma batalha e tanto. Mas como isso talvez nunca aconteça, eu quero falar que o Morte Púrpura não pode ser treinado, assim como os outros dragões da espécie Morte. E em relação aos seus irmãos, ele pode ser considerado aí o segundo mais forte entre eles, onde em primeiro lugar ficaria o Morte Rubra, em segundo ele e em terceiro o Morte Verde. Voltando a falar das suas habilidades, Morte Púrpura, além de causar maremotos e grandes destruições, também é capaz de respirar jatos de fogo, com uma característica singular. Onde cada jato disparado explode, podendo queimar frotas de barcos e vikings em apenas alguns segundos. Esse dragão também se baseia muito na sua própria força, então se combinar seu peso juntamente com a força, podemos dizer que ele é um dos dragões mais poderosos do arquipélago bárbaro. Levando em conta que seu corpo é feito por placas de corais, que naturalmente são extremamente resistentes. E como eu disse agora de pouco, isso acaba deixando ele muito forte, suportando ataques de uma maneira surpreendente. Aguentando pancadas, explosões, disparos e melhor, sem receber nenhum tipo de dano ou ferimento. Quando encurralado, ele consegue rapidamente mergulhar e sair da dano em uma rapidez incrível. Mesmo com todo o seu tamanho, ele ainda possui uma enorme velocidade, onde consegue atacar e sair em menos de alguns minutos. Embora não seja certo se ele é rápido também na Terra. Até o momento, sabemos que na água, esse dragão consegue superar até mesmo a velocidade do besta implacável. Agora o que todos querem saber, o Morte Púrpura é um dragão alfa? Sim galera, ele é um alfa no universo dele. Pois uma curiosidade sobre isso, é que nas histórias mostradas nas HQs, é seguido um roteiro diferente do que foi usado nos filmes. E isso é óbvio. Mas mesmo assim, é bom dizer pra vocês que é como se fosse um universo paralelo. Então meio que na trilogia, é como se ele não existisse. Mas de todo jeito, ele apareceu nos jogos e também foi incluído juntamente com os outros. Ainda com uma classificação lendária. Mostrando que sim, ele pode ser considerado um dragão alfa no universo de como treinar o seu dragão. Outra curiosidade bem legal sobre o Morte Púrpura é que raramente ele costuma soltar seu disparo de fogo. Deixando muita gente na dúvida se ele realmente possui poder de fogo. Mas pra surpresa de vocês, já foi revelado pela Dreamworks que seu poder foi baseado no roubo a ossos. E como queriam deixar esse dragão com um visual único, desenvolveram ele com base na aparência do Morte Rubra e do Estripador Submarino. Como se ele fosse uma enorme mistura, que no resultado final ficou bem interessante. Na minha opinião, ele deveria ter aparecido em algum momento do terceiro filme. Já pensou que massa se ele fosse o vilão do terceiro filme? Eu acharia isso incrível. Ainda mais se ele também fosse mostrado em alguma das séries. Principalmente na Corrida Até o Limite, que foi o maior antro de novos dragões na franquia. Revelando mais de 20 dragões diferentes ao longo das 6 temporadas. Já pensou se em algum episódio eles encontrassem o Morte Púrpura? Com certeza seria um dos episódios mais interessantes da série. Até pelo motivo de que ele é um dragão considerado extremamente raro e está praticamente extinto nesse universo. Ainda temos que lembrar que um dragão da espécie Morte precisa lutar para sobreviver. E essa batalha dura cerca de 100 anos até restar apenas um, que é o que vai crescer e dar continuidade na espécie. Revelando que logo após sair do ovo, ele já precisa se virar sozinho. E é daí que surge seu extinto selvagem. Onde ele vive toda a sua vida em função de caçar dragões menores. E essa é uma das provas de que de fato ele não pode ser treinado. Até o momento não foi apresentado para nós a sua versão Asa de Titã. Então não podemos dizer nada em relação a isso. Mas como sempre, temos que imaginar que provavelmente ele aumentaria quase duas vezes o seu tamanho. E ficaria muito mais poderoso do que já é. Podendo ser comparado com o Asa Eterna. E olha que para chegar no poder de um Asa Eterna, um dragão precisa treinar muito, hein? Bom pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E como de costume, se gostou e quer que eu continue fazendo mais conteúdos como esse, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum lançamento. Já coloca aqui nos comentários se você já conheceu Morte Púrpura e me diz aí se você já sabia que ele era um alvo. Como eu disse lá no começo do vídeo, não esquece de assistir os outros vídeos do canal e de me acompanhar lá no Instagram. O arroba vai estar aparecendo aí na tela e você também pode fazer parte do meu servidor no Discord. Lá você consegue fazer novos amigos e conversar sobre qualquer assunto. O link vai estar aqui na descrição para quem tiver interesse. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho